O É Daqui conta histórias de superação, dessa diferença que tem o povo paranaense, o brasileiro que não desiste nunca. Só que essa que eu vou te contar agora, ela é de superação mesmo. Ele era a segurança, até uns três anos. De repente, começou a sentir uma depressão muito profunda. A mulher vendo o marido em casa falou, peraí, vamos lá, vamos levantar, vamos pra cima. Vem cá que eu vou te ensinar a ser manicuro. Isso mesmo, você vai cuidar das unhas das mulheres, aqui no meu salão. Só que agora ele é o queridinho do salão de beleza. A história do Robson e da Vanessa, ela é impressionante. Vem do Alto Boqueirão, alô povo querido do Alto Boqueirão. Só que o que era uma história de superação, quase virou tragédia. E precisou de novo, recomeçar do zero. Você vai se emocionar a partir de agora. É o meu amigo Robson, o manicuro do Alto Boqueirão. Foi no ar. Ué, daqui hoje, veio pro Alto Boqueirão em Curitiba. E viemos pra um espaço que é muito comum em qualquer bairro. Um salão de manicure. A Vanessa é a chefe. Ao lado, uma cliente. Mas quem está de frente pra ela fazendo a unha é ele, o Robson. Pois é. Quando a gente precisa e quer fazer, a gente faz. Você vai conhecer a história desses dois. O manicuro por aqui. O preferido das mulheres do bairro. Não é ela. É o Robson. Se liga, não é daqui. O Robson é meio tímido. Foca no trabalho. Mas tem uma habilidade que impressiona. Sabe com quem aprendeu tudo? Com a esposa. Há uns três anos. Depois que ela cansou de ver o marido deprimido em casa. Ele jamais imaginou essa profissão. Porque eu nunca me vi na minha vida lixando unha. O que você faz da vida? Eu era vigilante. Sempre foi vigilante. Teu trabalho. Sim. Vigilante. Fazia bico de segurança. Sempre nessa área. Na época que você era vigilante, se alguém chegasse e falasse assim. Ah, eu conheço um manicuro. Um homem que faz unhas. O que você ia dizer? Ah, eu ficava meio... Até um preconceito, né? Tinha. Ele estava com uma crise muito forte de depressão. Aí, ele precisava ter atenção. E eu levei ele para o salão que eu tinha montado. E nisso eu fui ensinando ele a fazer. E ele foi ficando melhor do que a gente que estava trabalhando. Então as meninas me mandavam mensagem e falavam. Vani, pode ser com seu marido? Vani, pode ser... Não te gerou ciúme, não? Ah, não. Porque a gente tem um relacionamento muito bom de confiança um no outro. Mais um dia. Quase tudo virou tragédia. O sonho do casal. Por pouco não foi destruído. Oito e meia da noite. A Vanessa sai com uma cliente, junto dessa cliente e o filho. Ela vem até o portão. Para que essa mulher pudesse ir embora. Afinal de contas, final de ano, todo mundo quer ficar bonito, bem preparado. Para todos os festejos. Um bandido acabou rendendo a cliente e o filho. E o outro veio para cima da Vanessa e também do Robson aqui. Lá dentro, havia também funcionários. Que hoje já não existem mais, pelo medo. Não trabalham mais aqui com os dois. O Robson viu tudo isso acontecer. Exatamente desse ponto onde nós estamos. Ele foi para dentro de casa. Fechou tudo. Principalmente se preocupando com a filha. Que sempre estava por aqui. Pegou um cabo de vassoura como esse. E resolveu reagir. Foi para cima do bandido. Nessa hora, o criminoso disparou. O tiro entrou por um lado da barriga. Transfixou e saiu pelo outro. Foram praticamente 30 dias em um hospital. Entre a vida e a morte. Foi uma tragédia. Foi um tiro só. O Robson caiu ali, já ficou sangrando. Eu coloquei a mão para poder parar, estancar o sangue. Nisso, meu filho pediu ajuda na emergência. Eu nem lembro se ele ligou para o SAMU. Para o que foi. Mas ele foi muito o minho. De responsável por ligar. Porque na época ele estava com 13 anos. Os médicos falaram que foi um milagre dele estar vivo. O que você se emociona lembrar disso? Um monte, né? Porque a gente está um dia brincando. E daqui a pouco você fica... Outro dia você pode ver que a pessoa simplesmente... Foi. Por causa de alguém que entrou. Simplesmente pela ganância de uma outra pessoa. Você viu a morte de perto? Bem de perto. Isso mudou a sua vida? Bastante. Não posso fazer mais as mesmas coisas que eu fazia antes. Dei trabalho para minha esposa. Deixei minha filha... Meia balada. A família... Ah, foi... Foi difícil? Foi. Emoções à parte. Nós estamos aqui para saber se o manicuro é bom. Nada melhor que uma cliente, então, para avaliar. Daiane, vamos combinar o seguinte. Diz a verdade. Você, quando olha aqui, prefere a Vanessa ou o Roque? Na verdade, tem duas situações. Ela para pintar, decorar e ele para montar as unhas. E ele é bom mesmo nesse negócio de montar a unha? Ele é muito bom. Se tem uma coisa que é daqui, é a nossa capacidade de nos reinventarmos e a de tentar fazer sempre o melhor. Se reinventar sempre é preciso? Sim, bastante. Como hoje em dia, as mulheres estão pegando serviço, trabalhando junto com os homens igual para igual. Tentar aprender com elas, né? Igual para todo mundo. Sim, para todos. Igual. Você fica feliz pelo que você ensinou e pelo que ele faz hoje? Nossa, morro de orgulho. Antigamente eu falava, ah, eu tenho um marido vigilante. Mas não era tipo que nem hoje eu falo. Eu falo, gente, hoje meu marido é manicuro. E manicuro só para os fortes. Isso merece um abraço. Dá um abraço nela aí, pelo amor de Deus. Amém.